Senhora Presidente, quando do julgamento da ação penal 470, ficamos vencidos, eu, ministro Ayres Brito e ministro Gilmar Mendes. A douta maioria, então, decidiu que aquele que absorve não participaria da dosimetria. Ao que eu retorquei, então eu vou ter que condenar alguns para poder participar da dosimetria. E aquilo que acabou de mencionar o ministro Gilmar Mendes não é ficção científica. Eu votei pela condenação do ministro, então, ex-presidente do PT, José Genuíno, para poder participar da dosimetria, sim. Ele, ao houver assinado um contrato de financiamento com um dado banco, eu não me lembro o nome, então não vou tentar puxar pela memória para não cometer algum equívoco de nome de banco, junto ao tesoureiro do PT, Berlube Soares. Mas todos nós que conhecemos o José Genuíno sabemos que ele não tinha ideia do que estava se passando. Completamente indeno e inocente em tudo o que aconteceu. Todavia, ele havia assinado o contrato de financiamento. E, portanto, acabei por optar de votar pela condenação, mas a pena que eu propus foi de dois anos e oito meses de prisão. O que tornava-a prescrita. Tive, senhora presidente, me acompanhando na dosimetria dessa pena, a eminente ministra Carmen Lúcia. Quanto à multa, eu votei pela punição financeira reduzida, porque, evidentemente, jamais José Genuíno teve alguma vantagem com aquele chamado esquema de corrupção da Ação Penal 470. E, no ponto, senhora presidente, tive a honra de ser acompanhado, além da eminente ministra Carmen Lúcia, também por vossa excelência, ministra Rosa Weber, e pelo, então, presidente da Corte, Carlos Aires Brito. Todavia, por cinco votos a quatro, acabou prevalecendo a fixação de uma multa superior. É evidente, por exemplo, que se tivesse participado dessa dosimetria, o ministro Ricardo Lewandowski, que, então, revisou, que o absolveira, o resultado teria sido outro. Nós estamos aqui a corrigir injustiças que foram feitas. E não temos que ter vergonha de pedir desculpas por erros judiciários que cometemos. Não temos que ter vergonha de dizer. E aqui, então, ministro Gilmar, não é ficção o que vossa excelência acaba de mencionar. Eu, sim, votei, em alguns casos, na ação penal 470, minha condenação para poder participar da dosimetria, para poder influenciar, já que me retiraram o direito de absolver. É disso que se trata. Nós somos um que eleviaram e nós votamos em tudo. Ninguém pode retirar o voto de ninguém. Nós somos iguais. Também não se pode dizer que houve um juízo condenatório alguma desclassificação, é aquele que participou do juízo condenatório a mais, então pode participar da desclassificação, mas o que absolveu não pode, para devido a ver, né? Não há lógica nenhuma. Uau. Uau.